Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Hoje nós vamos praticar como pronunciar a palavra POLICE. Let's get started! A palavra POLICE tem duas sílabas e a mais forte é a última. POLICE. Repita as frases em inglês. Por favor, ligue para a polícia. Please, call the police. Eu estou indo para a polícia. I'm going to the police. Eu não confio na polícia. I don't trust the police. Devemos chamar a polícia. We should call the police. Nós já conversamos com a polícia. We already talked to the police. Alguém chamou a polícia? Did somebody call the police? O que você disse à polícia? What did you tell the police? Você precisa de proteção policial? Do you need police protection? Eu estou indo para a delegacia. I'm going to the police station. A polícia prendeu o suspeito. The police arrested the suspect. And that's it for today. Thanks for watching. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários, usando a palavra POLICE, e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!